Hoje nós estamos na sétima tenda, que é a Vicente Pires, uma entrega importante. Nós estamos aqui do lado de uma UPA, que tem um volume muito significativo. E o que acontece? O volume da dengue acaba atrapalhando o atendimento de outras patologias. A dengue pressiona o serviço de saúde. Então a gente consegue atender aqui de forma rápida a parte da dengue e descarrega também a UPA para ela poder atender as outras patologias. Aqui nas tendas, quem precisa vir, quem está apresentando sinais e sintomas da dengue, quem está sentindo dor de cabeça, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dificuldade, aquela fraqueza, moleza, são sintomas sugestivos de dengue e precisa ser avaliado. Organizado, atendimento ótimo, 10 minutinhos, muito rápido, coisa legal. A hora muito boa, se metendo a gente muito bem, amei. Foi rápido, foi muito rápido. Não achei que ia demorar mais, mas foi rápido demais. Nós temos aqui, inclusive, uma sala vermelha, que no caso de o paciente chegar no estado um pouco mais agravado, ele é estabilizado aqui e só a partir disso é feita as transferências, porque a resolutividade da tenda, ela realmente tem correspondido. Então, ela vem aqui ao lado da UPA para dar esse suporte a toda a população que necessita do nosso serviço.